Bom dia, meu nome é Maria Joana, eu estou fazendo alguns vídeos para contribuir com os estudantes do curso de enfermagem e neste estarei falando sobre a mensuração da altura uterina. A medida da altura uterina é um método clínico utilizado para acompanhamento durante a gestação. Então, mês a mês se realiza a medida da altura uterina. Quais são os objetivos de realizar essa mensuração? Então, realiza-se a medida da altura uterina para identificar a normalidade, porque existem os parâmetros de normalidade, porque podemos identificar se há crescimento uterino diminuído ou aumentado. Os valores abaixo ou acima de determinado padrão são usados como método de triagem para o diagnóstico de um crescimento fetal diminuído ou crescimento fetal aumentado, que no caso seria em casos de macrosomia. Então, qual a finalidade aí? Identificar o crescimento fetal e identificar o crescimento fetal diminuído. Quando há alguma irregularidade durante a gestação, que se verifica na mensuração da altura uterina, então pode-se ainda fazer alguma conduta para corrigir esse problema. Então, nesta figura nós temos as semanas de gestação, de 12 a 38 semanas de gestação, a técnica. Para se fazer a realização da altura uterina, nós fizemos as expressões das viagens de vida, uma tarde, que é o parâmetro do tempo fetal, relacionado com a geração de vida e a história do seu crescimento fetal. Então, nós fizemos as questões das viagens de vida e a história do seu crescimento fetal. O cartão do pré-natal, quantos centímetros que está aí nessa altura uterina. Então, aí nós estamos medindo, nessa figura dá para ver como é que faz a mensuração da altura uterina. Geralmente, antes de 20 semanas de gestação, o fundo uterino vai estar abaixo da cicatriz umbilical, abaixo do umbigo. E após 20 semanas, ele vai estar sempre acima, numa situação de normalidade. No final da gestação, a altura uterina vai ter 34 centímetros, aproximadamente. Então, quando a gestante atinge 40 semanas, a altura uterina vai estar por volta de 34 centímetros. Mas, nas últimas semanas, nas últimas quatro semanas, poderá haver uma diminuição da altura uterina. Porque, neste caso, o feto já vai estar encaixado. Então, é quando a gente fala assim que houve a queda do ventre. Aí, quando o feto já alcançou 34 centímetros de altura uterina, ele vai estar por volta de 37 a 41 semanas. E depois, de 40 a 41, vai haver uma diminuição mais acentuada da altura uterina. E é importante que a gente observa isso, porque é um sinal de normalidade. É um sinal de que o feto já se encaixou na pelve, né? As causas da altura uterina é sempre essas. A bexiga está cheia, a gestante pode ter gêmeos ou trigêmeos, né? O crescimento fetal anormal, ele pode estar lento, ou então pode ser muito rápido. Há aumento do líquido amniótico ou até a diminuição do líquido amniótico, né? A gestante, ela pode ter, antes da gestação, já miomas. Também vai interferir na altura uterina normal. E o bebê, que ele também pode estar numa posição anômala, no caso aí, os transversos, né? Então, é isso. É bem simples a mensuração da altura uterina, porque é necessário que se realize mês a mês, durante o pré-natal. E porque a partir daí, identifica-se perfil de anormalidade, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dê um sinal de positivo, ou então, se você tem alguma dúvida, ou mesmo sugestão, envia um e-mail para mim. Aí está meu e-mail, tá? E obrigado por assistir meus vídeos, tá? Obrigada.